Quando a Bíblia diz que a noiva de Cristo é perfeita que a noiva de Cristo é santa e perfeita isso tem que se cumprir naquele dia a igreja que vai entrar tem que ser uma igreja santa uma igreja perfeita e o que isso significa? Isso na verdade centraliza o papel do Espírito Santo na igreja porque você sabe que no seu ser na sua pessoa no seu eu você não pode atingir a perfeição que o Senhor está exigindo então a beleza disso é que ele agora enviou o Espírito Santo para nos ajudar para que agora você seja capaz de se aperfeiçoar de aperfeiçoar a tua salvação agora é dada a você a chance de ver o reino de Deus e é por isso que hoje quando estamos aqui a maior de todas as mensagens é que você tem que se arrepender e quando você se arrepender ouçam todos quando você se arrepende significa que você estava andando nessa direção então você entende que alguma coisa está errada você é convicto pelo Espírito Santo de que você precisa mudar o seu caminho e você para e se vira e agora você vira para o outro lado arrependimento significa rejeitar